Muito interessante o futebol rolando aqui, no fundo lá, Cricket, que é o esporte paixão nacional aqui, mas tem muita gente jogando futebol também, tem uma galera chegando, um molecada jogando futebol também, muito legal, que experiência incrível estar aqui, estar vivenciando isso. O que é isso? O que é isso? A gente não consegue resistir, né? Olha o futebolzinho, campo, olha que beleza. Está de espectador aqui, com a bola no pé e cameraman do jogo. Chegou mais gente, já está rolando um futebolzão. Campão mesmo, do lado aqui tem a galera batendo bolinha, olha que beleza. Sensacional, começou a chegar gente, chega gente. Aí a galera aqui, enquanto está rolando futebol, eles ficam aqui no cantinho fazendo bolinha. Está rolando um futebolzão aqui, campo grande, 10 contra 10, vai sair o gol, olha. Falta um pouco de qualidade, mas está bem interessante e bastante gente gosta do futebol aqui, isso que é bem legal saber. Gente jogando de tudo que é lado. De fundo, como eu disse, o Cricket lá, está rolando ainda o Cricket, está bem legal isso aqui. O Cricket lá, está rolando ainda. 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 O Cricket lá, está rolando ainda.